Música Galera, nós viemos aqui na Rádio Interativa fazendo um bate-papo bem legal com o Alan Moreno, organizador do evento Interativa 9º aniversário. Alan, superou as expectativas realmente do evento de ontem, muita galera legal, todo mundo muito bem servido, conta um pouquinho para mim. Com certeza, Thales, prazer em receber vocês aqui no meu local de trabalho, aqui no Estúdio da Rádio. Satisfação muito grande de ter o respaldo de um trabalho que foi feito com muito carinho, com muito trabalho, com muita dedicação e a gente acha que superou todas as expectativas, principalmente na satisfação do público que esteve presente. Tudo como combinado com os artistas, o horário certinho, a sequência dos shows. Música Galera, nós viemos aqui hoje conferir o 9º aniversário da Rádio Interativa. E agora estamos aqui em cima do palco com a expectativa do show de Israel Novaes. Com certeza ele vai botar pra quebrar. Gente, confere comigo o que rolou de legal na festa e comigo agora, aqui no show de Israel. Energia total, ele tá pra entrar. Música Israel, manda uma mensagem pros seus fãs, pessoas que curtem o seu trabalho aqui em Tuiutaba. Alô galera de Tuiutaba, galera do interior de Minas que sempre tá presente com a gente no show. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês. Ontem eu tava em Itabira e sempre a gente tá fazendo show em Minas Gerais. Mas eu tenho que agradecer o carinho de vocês, mandar um beijo meu especial pra todos. Beijo meu pra todos. Camarote Prime, todo mundo bem servido, cerveja gelada, não teve sufoco no bar. Não é porque não, assim, não deu público esperado, mas nós já tínhamos planejado pra que se tivesse dado 5 mil, 10 mil pessoas lá, nós estávamos preparados pra atender todo mundo bem. Então, é um ponto que já nós visamos muito bem antes pra não ter esse problema mais, principalmente com o Open Bar, né? Já tirando, trazendo essa novidade que foi o Open Feminino. Todas as mulheres que a gente encontra na rua, parabéns, eu amei a ideia do Bar Feminino, todo mundo gostou, todo mundo tá parabenizando. Galera, nós estamos aqui com a dupla Jorge Henrique e Rodrigo. Jorge, conta um pouquinho pra mim dessa trajetória, como que começou? Bom, nós somos uma dupla de irmãos, né? A gente canta junto aí já há uns 10 anos, nessa escola de barzinho, de eventos, né? Há pouco mais de 2 anos a gente tá no escritório, na World Show. E deu super certo, graças a Deus, lançou Jorge Henrique e Rodrigo aí, a galera abraçou. E a gente tá batalhando muito, correndo muito aqui agora. Agora, conta pra mim, Rodrigo, qual que é a expectativa de fazer um show pra várias pessoas que vieram conferir o nono aniversário da Interativa? É bom demais, a gente tá muito feliz, a Interativa é nossa parceira aqui na região também. E tem tocado bastante nossas músicas desde o começo. Então, é o que a gente faz todo dia, a gente vem de São Mateus do Sul agora. E é mais um show, a gente vem pra alegrar a galera como se fosse um show normal. Então, a gente vem pra mostrar a nossa música, a dupla, as músicas novas, o disco novo. E tamo aqui, festa tá bonita, vamos mandar ver pra essa galera. Legal. Agora, Jorge, pros fãs poderem acompanhar a agenda, a trajetória de vocês, fotos, vídeos, qual que é o endereço? A galera quiser ficar juntinho com a gente aí, é só acessar o www.georgenriquerodrigo.com.br É o Jorge com G. E lá tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, tem a nossa agenda, tem o espaço pra contratante, que é só ligar no 011 5054 7777. E a galera vai levar o Jorge Henrique e o Rodrigo onde quiser. Gente, desde já foi um prazer entrevistá-los. Muito sucesso pra vocês nessa trajetória, que já é uma trajetória brilhante, né? E assim, a gente só vem pra agregar. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado a vocês, sucesso no seu programa também. Um beijo a todos os espectadores que estão aqui com a gente e vamos pra festa, né? Vamos fazer festa. Agora, dia 27 de agosto, será realizado um evento da Interativa com o cantor Lucas Lucco. O Alan Moreno vai contar um pouquinho pra gente desse evento. Com certeza. Esse evento também já é uma dívida da Rádio Interativa para com os nossos ouvintes, né? E estamos aí já todos no planejamento de fazer uma festa também, com horário estipulado, né? O Lucas Lucco tem um horário a seguir também. A gente vai estar informando aqui na rádio, através das redes sociais, o horário que ele vai começar, o horário que ele vai terminar, pra não enganar ninguém. Não é esse o intuito da Rádio Interativa, enganar ninguém. É fazer com que movimente a cidade, né? Muitas pessoas, às vezes, têm vontade de ver o Lucas Lucco e não têm oportunidade. E vamos fazer isso aí. Nós já distribuímos mais de 400 cortesias. O evento, na primeira conversa, era só para 300. A gente conseguiu pôr mais ouvintes que vão estar lá presentes. Já distribuímos mais de 300, 400 cortesias. E ainda tem muita coisa ainda pra gente fazer, né? Nesse evento, vamos ver o que nós podemos agregar no Acústico Lucas Lucco também, para o dia 27. A galera toda convidada, vocês também vão estar fazendo cobertura. Tamo junto! Galera, realmente, esse foi o nosso bate-papo com o Alan Moreno, aqui na Rádio Interativa. Pra você que não teve no evento, na Universalidade Interativa, eu fico convite pro próximo aniversário. Realmente, se você não foi, você perdeu. Foi muito bom. Eu estive lá e eu comprovei. Uma festa maravilhosa. Alan, obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo espaço cedido a gente. Você recebeu a nossa equipe de braços abertos lá. E nós pretendemos, não só nesse evento da Rádio Interativa, não só no 9º aniversário, mas também no Lucas Lucco. E nos próximos, estar junto com vocês, sim, e pra poder comprovar que a Interativa faz festa, e faz festa com qualidade. Obrigado, eu, Alan.